Natti, passa cá Desde amanhã que eu ligo pra ti E tu nunca atendes meu telefonema Então o que é que se passa contigo? Sim amor, só que tu és muito chato Ele não atendeu teu telefonema Porque ele estava ocupado Essa é uma das histórias O que o homem faz de tudo Pra ver alguém feliz Desde o final de tudo As coisas estão em trás Joyce Play, o blog das novidades Real Cine, Cyclo, Red Sabe que eu te amava Valorizava Mas tu nunca ligavas Ignorava Isso machucava Sabes que eu te amava Sabes que eu te amava Tu Não soubeste dar valor Não soubeste dar valor Não soubeste dar valor Não soubeste dar valor Lágrima e um rosto exprima minha dor Tem um novo que febe no centro de 2020 No princípio era visto como um mar de rosa Amor em amor Carinho em carinho O tempo foi passando As coisas foi mudando Mesmo assim dediquei a minha vida em ti Conflitos daqui Conflitos dali Mesmo lá tão profundo Tu sabes que eu te amo Tu não tens de valor Em tudo que eu fiz por ti Pois as tuas viagens Tu já nem ligavas Quando eu ligava Tu não atendias Bem mas se tu dizes que a culpa foi toda minha Tu não soubeste dar valor no meu amor E por outro lado acho que também não és culpada Porque vivias a vida toda dramatizada Quem ama de alguém nunca desiste desse amor Se tu desististe é porque nunca mais Onde que estão aquelas lindas palavras Que tu dizia que és o meu bem És o meu nome Hoje isso morreu Isso se foi Skitty, Skitty Nem sabes que ainda te amo Te amo Brilhocini Cyclo Brilhocini Cyclo Sabe que eu te amava Valorizava Mas tu nunca ligavas Ignoravas Isso machucava Sabes que eu te amava Joyce Play O blog das novidades Não soubeste dar valor 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 Oh yeah Malvar Não soubeste Não soubeste Não soubeste Não soubeste dar valor Não soubeste dar valor Não soubeste dar valor Não soubeste dar valor